A PRV é um modo muito interessante, que é liberação de pressão das vias aéreas, e esse é um modo diferente dos proporcionais que são dependentes do esforço do paciente, porque a função deles é ajudar proporcionalmente ao que o paciente precisa, essa modalidade aqui, tanto ela quanto PRVC, tem vantagens na forma controlada quanto na forma espontânea. O surgimento dela é interessante, que já tem 30 anos a PRV, e o APRV surgiu, depois eu vou mostrar para vocês o site, tem um site com o autor que descreveu o primeiro artigo, e ele conta, eu sou entusiasta de história da fisiologia e dos personagens de ventilação mecânica, para ver de onde vem esses negócios, e aí ele contando um negócio bem vida real, ele pensou assim, Por que eu não posso deixar o paciente que precisa de uma pressão alta? Porque a gente naquela época, 30 anos atrás, 70 e eles publicaram a validação em 87, mas foi em 72, 73 que começou a explorar PIPs mais altas, e aí via um resultado, no caso ali os pacientes com o Sara, que estavam respondendo a pressão mais altas, melhorava a oxigenação e tal, ele falou, por que eu não posso deixar esse paciente respirando enquanto a pressão está alta? Então ele começou a colocar o paciente em CEPAP, e aí durante esse CEPAP, eu acho que é uma forma muito didática de entender o APRV, porque o APRV é um CEPAP com uma pressão alta, é uma pressão que você não deixaria aquele paciente continuamente, porque ou vai sobredestender demais, vai começar a reter CO2, aumenta o espaço morto fisiológico, ou então a hemodinâmica compromete, enfim, tem um monte de motivos para a gente não colocar pressões muito elevadas, apesar de obter resultados de oxigenação melhores, então tem um equilíbrio aí, só que com esse CEPAP, a proposta foi, de vez em quando, deixa exalar, então assim, exala para a pressão zero mesmo, ZIP, só que é tão curto que não dá tempo da exalação acontecer, Então, tem dois princípios acontecendo aqui, um deles é que a exalação não é completa, então a gente promove uma autopip, você intencionalmente não quer que o seu fluxo chegue a zero, e tem protocolos hoje, como o TECAV, por exemplo, que é, eu já entro na sigla ali, mas é Time Controlled Adaptive Ventilation, controlado por tempo, mas que significa que é uma forma de usar o APRV, que é essa liberação de pressão das vias aéreas, você está pressurizado, aí você libera, daí você pressuriza de novo, só que quando você liberou, você não deixou fechar, porque quem mais estuda isso, é um grupo que mediu alvéolos microscopicamente em tempo real, então tem várias publicações falando sobre estabilidade, que é o Gary Neiman, então vem de um grupo muito conceituado, é bem interessante o princípio, e a vantagem de poder permitir respiração espontânea, tem vários trabalhos, principalmente do Christian Putinsen, que quando a gente tinha o antigo protocolo de definição de SARA, antes desse de Berlim, o anterior, tinha muito ainda a ideia de assim, ah, então se é uma SARA leve ou moderada, talvez tenha benefício de deixar esse paciente respirando espontaneamente, sendo que a gente foi vendo ao longo dos anos, surgindo trabalhos em que bloqueador neuromuscular tinha aumento de sobrevida, trabalhos do próprio Takeshi Yoshida mostrando um aumento de inflamação e piora diária do paciente, então apesar de uma melhora inicial. Então parece que tem um resumo da ópera aí, que é o seguinte, em situações de lesão pulmonar, que antigamente era lesão pulmonar aguda, que depois virou SARA leve, que é uma PO2 e FO2 entre 200 e 300, então pulmão está ruim, troca gasosa, mas não é o mais crítico. Então nesse caso, manter, preservar um pouco a respiração espontânea pode ajudar a recrutar algumas partes do pulmão, além de preservar a função muscular e você tem o benefício dessas liberações para conseguir também liberar o CO2, porque isso aqui é uma exalação, então você tem um volume corrente maior aqui sendo exalado e aí inspira de novo. Então se a gente pensar o APRV, ele é uma pressão controlada, inspiração e aí inspiração é esse tempo longo, a expiração é curtinha, é uma relação invertida, porque relação INS e EX aqui está muito maior a proporção do INS para o EX, e que permite ventilações espontâneas como um CEPAP aqui em cima, só que isso também evoluiu. Então, como que a gente tem hoje o APRV nos ventiladores? Pelo menos o que eu tenho experiência que é os servos. Por um acaso, todos os hospitais que eu trabalhei sempre foram servos, então é aí que eu queria ter conhecido outros, Hamilton, eu tenho muita vontade de conhecer o da Hamilton, mas pressão na via aérea, hoje a gente vai entender que a elevação da pressão da via aérea com o tempo inspiratório, que aqui no caso não está exemplificando o tempo em super longo, mas a gente pode configurar uma pressão de suporte na pressão alta. Então a gente vai definir pressão alta, pressão baixa. Você ainda coloca pressão de suporte tanto na pressão alta e uma pressão de suporte configurada para quando ele estiver na pressão baixa. Então elas podem ser diferentes, elas podem ser iguais, depende do que o ventilador vai te permitir de liberdade de configuração. Mas essa é uma das partes que no APRV acaba sendo tão confuso, porque começa a mudar de nome. Então a PIP, por exemplo, tem ventilador que chama de PIP, tem ventilador que chama de PLOW, que é a pressão baixa, pressão low. E aí o platô é a P-high, sendo que a diferença entre os dois é o que a gente costuma configurar como pressão controlada. Então não é algo de outro mundo, apesar de parecer, porque o gráfico é uma lambança. Porque você vai ver o modo controlado, o espontâneo, às vezes está sincronizado, às vezes não está. E olha só, eu gostei dessa figura aqui, que está no livro do Tobin, que não preciso nem falar que é uma baita fonte de referência, porque todos os criadores das modalidades escreveram capítulos lá. Então é uma boa fonte. Aqui a gente vê, por exemplo, o pico de fluxo inspiratório quando entra a pressurização controlada, certo? Durante esse CEPAP high, ou P-high, pressão high, pressão alta, nesse caso aqui está configurada uma pressão de suporte adicional lá em cima. Então a gente vai ver, quando entrar uma pressão espontânea, que você pode colocar zero, que vai ser um CEPAP, ou dar uma ajudinha. E de um jeito ou de outro, vai ter esforço do paciente, a gente vai ver um segundo pico de fluxo. E quando tiver a exalação desse ciclo espontâneo, a gente vai ver um primeiro pico de fluxo. Isso aqui está desenhado bonitinho, mas geralmente é bem mais caótico e variável, né? Então a gente vai ver uma primeira exalação, só que depois tem a redução da pressão, a liberação da pressão da via aérea, que é a segunda exalação. Então a gente começa a enxergar ciclo dentro de ciclo, que é meio que o que pode acontecer quando você usa o APRV em modo espontâneo, ou permitindo o paciente respirar. E isso nos trabalhos que, em resumo, eu trago para vocês, assim, ajuda no desmame também, porque você pode manter esse paciente com menos sedação. Então, em termos de sincronia para um paciente grave, conseguir segurar ele com pressões altas, mas ainda permitir uma atividade diafragmática que não gere a sincronia, isso facilitou o manejo das sedações e até de drogas para a manutenção de hemodinâmica. Então, tem meio que essas vantagens. Claro que isso depende dos valores programados, né? Então não é que só pelo fato de ser APRV você vai colocar lá e vai ficar tudo bem. Não, a configuração depende da gente entender a demanda do paciente, entender se ele precisa desse misto em contrapartida a uma pressão de suporte ou uma PCV simplesmente com PIP alta e se é a hora de deixar esse paciente paralisado, por exemplo. Então, essa é uma outra discussão, mas o funcionamento do APRV é dessa forma e ele pode ser confuso desse jeito. Geralmente, a gente vê também essa definição mais conceitual de APRV sendo essa relação INS-EX com o tempo INS bem prolongado e uma outra nomenclatura é bifásico, né? No caso da Getting, se não me engano, é bivente que ele chama. Então também varia o nome de acordo com a modalidade e vale a pena entender para cada aparelho, para cada modelo, quais são as variáveis que eles permitem. Então, tem aparelho, se não me engano, da Dragger que não permite uma certa relação INS-EX. Então, você não tem uma configuração livre. É praticamente como se fosse assim, ó. Se você for usar essa modalidade, ela é para ser feita com a relação invertida. Então, isso é só do que eu tenho conhecimento, tá? Mas nunca vivenciei mudar os, usar os aparelhos da Dragger. Então, mas precisa checar em cada modelo o que você tem de margem para ajustar. E eu gosto de mostrar, assim, para a gente também, de novo, partir de um ponto conhecido. Isso é PCV, configuração, FA2 e PIP. Só uma observação, FA2 e PIP, sempre a gente configura independente do modo, tá? Isso é um negócio interessante, assim. Ainda não tem um ventilador que ajusta a PIP automaticamente sem alguma demanda do operador. O mais perto que chega, que vai mudar a PIP, é o ASV, né? Pera, Smart Care talvez mude PIP, mas eu não tenho certeza. Muda Smart Care? Você já usou Smart Care também? Ai, que legal, cara. Ah, então muda a PIP, tá? Então, tiro o que eu disse. Mas, é... Bom, então, nos que eu estou acostumado a usar, eu sempre tenho que escolher a PIP e a FA2 e ninguém mexe. Mas aí, ó, frequência respiratória de 20. Acompanha comigo o seguinte, ó. O que que muda na configuração que confunde? É a mesma coisa. Frequência respiratória de 20, concorda que tem um tempo total de 3 segundos, certo? 60 dividido por 20 dá um tempo total de 3 segundos. Eu determinei minha PCV de 10 e um tempo INS de 1, que é a configuração da PCV. Se eu tenho uma frequência de 20, cada ciclo tem 3 segundos, meu tempo INS é 1, automaticamente meu tempo EIS é 2. E isso, para os outros modos, exceto a PRV, a gente não configura tempo EIS. Ele é uma consequência da programação entre frequência e tempo INS. Então, ele é automático, não tem como você ajustar as três coisas. Então, o que acontece, quando a gente muda a mesma ventilação, só que na linguagem a PRV, ela é assim, ó. É o mesmo PCV, o paciente não está puxando, só que a PIP segue chamando PIP, beleza? Só que P alta, eu não vou mais configurar a pressão controlada de 10, que seria o meu delta proximal. Agora, é a diferença. Então, eu vou colocar o platô que eu quero que atinja. A diferença entre os dois é um delta de 10. O meu tempo INS virou T alto, que é o tempo que ele vai ficar naquela pressão de 22, que é o platô. O T PIP é o tempo expiratório, que é o tempo que ele vai ficar na pressão mais baixa, PIP. Então, o tempo... Aqui, você vê que eu não ajusto a frequência. Então, sai a frequência, entra tempo INS, tempo EX, pressão de platô, e a pressão baixa, que é a PIP. E aí, a frequência respiratória controlada vai ser uma consequência disso. Você também consegue determinar pressão de suporte para cada uma das fases. Pressão de suporte alta, pressão de suporte na PIP. E aí, o fim da ciclagem, que vai valer para as duas. Então, são alguns exemplos aqui, se você prolongar o tempo INS, e aí começar a ter esforço do paciente. Em PCV, a gente vai enxergar que isso poderia gerar uma sincronia, né? Aqui está quase um esforço que quase dispara. Então, um esforço pequeno, um esforço grande. No APRV aqui vivente, a gente começa a enxergar que, dependendo da configuração, se tiver sincronizado com o paciente, o próprio ventilador vai buscar uma certa sincronia entre o momento de subida dentro da janela que ele tem. Se o paciente puxar um pouquinho perto de quando ele subiria a pressão, ele já meio que dispara como sendo um esforço do paciente. Mas se for depois, aqui virou uma pressão de suporte de zero, porque é essa daqui da PIP. Depois entrou um ciclo controlado, só que no meio da INS entrou um esforço do paciente. Entrou como pressão de suporte adicional? Não, porque não tinha completado o tempo que ele reconhece pela redução do fluxo até zero. Então, ele ainda vê como uma continuação da inspiração. A gente vai começar a ver a pressão de suporte entrar, por exemplo, aqui. Então, esse é um exemplo que eu botei aqui. Entrou a pressão controlada baseado no tempo alto, que vai ficar 3 segundos na pressão de 22. Então, o tempo inspiratório de 3 no platô de 22, partiu de 12 e foi para 22. Aqui entrou um esforço, mas olha a diferença dele acontecer no final da primeira leva de fluxo inspiratório. Então, ele praticamente só completou o esforço. Não entrou como um assistido em cima da pressão alta. Só que depois que passou um tempo e depois que completou esse início do ciclo, aí ele consegue detectar como um esforço inspiratório em cima da pressão alta. Então, aqui foi praticamente como um CEPAP. E aí, aqui ele entra com a pressão de suporte adicional e aí ele sincroniza a exalação se estiver próxima desse tempo que estava programado. Então, fica meio caótico para enxergar, mas depois que você treina, vê o que tem ali de sincronia e de assincronia, isso também vai facilitando o ajuste no dia a dia. Quando utilizar isso daqui? Não é tão comum em termos de sincronia, embora a experiência que eu tenha tenha sido para facilitar a sincronia do paciente. Por quê? Teve pacientes que eu ventilei que estava uma bagunça centro-respiratório e que ele tinha um buraco entre se estava em PSV, ele ficava completamente entregue. Então, ficava com uma sobreassistência, deixava de usar diafragma, não disparava. E aí, se você ia diminuindo a assistência, ele começava a reter CO2 e ele não entrava. Então, você não tinha nem segurança de tirar o suporte nem dar o suporte. Então, a gente achou que no APRV ele ficou um pouco melhor, porque daí ele entrava no ciclo caótico dele, que era uma frequência completamente irregular, no momento que ele quisesse. Só que aquela ventilação a gente conseguia garantir. Então, pelo menos um volume minuto mínimo e uma oxigenação mínima a gente conseguiria garantir. Esse é um exemplo. E a outra situação é em pacientes que precisam de uma pressão média de vias aéreas maior. Então, é o paciente que precisa de muita pressurização, mas você quer usar um pouco da vantagem de liberação para a lavação do CO2. Então, eu já vi alguns casos em que, assim, era pré-ECMO praticamente. Então, foi extremamente difícil de oxigenar, mas que manterem PCV com uma PIP muito alta não era uma opção ou pela hemodinâmica ou por qualquer outro motivo que contraindique essa situação. Então, acaba sendo um compromisso. Botei aqui só mais alguns outros exemplos e eu quero mostrar para vocês um termo que chama um protocolo dentro da PRV que chama TCAV. Eu conheci com a professora Marta Damasceno e aí ela pediu para eu dar uma aula de ventilação mecânica e ela falou você fala de TCAV? Eu falei T-T de quê? Nunca te ouvi falar e achei bem interessante. Então, daí eu falei para ela pelo amor de Deus, você fala porque eu não sei nem o que serve a sigla, né? Então, TCAV é Time Controlled Adaptive Ventilation. Esse nome para mim também ainda não ajuda muito a entender o que é. Mas assim, é TCAV. E aí, ele é o APRV em que eles controlam esse limite de exalação, esse tempo expiratório baseado em não deixar o pulmão exalar. Só que aí, o que eles usam é a proporção do pico de fluxo expiratório. É um análogo ao que a gente usa na pressão de suporte para ciclar para a expiração. Esse daqui é o contrário. Então, a gente pega o pico de fluxo expiratório e começa a encurtar o tempo ex até ele ficar em cerca de 75% do pico de fluxo. E isso pode variar, daí tem todo um porquê que a gente vê deformações nessa angulação da curva de exalação. Mas esse é o TCAV que é, vamos dizer assim, um pedaço de uma forma de ventilar com a modalidade APRV. E tem alguns resultados, alguns trabalhos bem interessantes com o TCAV até na parte de mobilização de secreção. Então, isso daqui que eu achei interessante, incluindo sobre a PRV, o grupo que estuda a PRV e a história do professor lá que descreveu como surgiu a PRV é nesse site que eu achei legal. Então, fica aí para a consulta que é o tecavenetwork.org. TCAV